Bom, essa palestra, eu vou mostrar aqui vários pequenos exemplos didáticos que eu uso para falar sobre alguns recursos de metaprogramação da linguagem Python. E, na verdade, eu fiz um slide para essa palestra, que é esse daqui, que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem anotar. Vocês podem querer anotar essas URLs, porque é onde está... Bom, tudo que eu vou mostrar está, na verdade, nesse primeiro repositório. Esse repositório ProPython é um repositório que eu criei há um tempo atrás, onde eu vou colocando exemplinhos de código que eu uso para explicar conceitos da linguagem. Lá tem mais de 300 exemplos, geralmente são exemplos curtos, que ilustram um determinado conceito. Eu vou mostrar alguns desses exemplos para vocês aqui hoje. Especificamente, os exemplos que ficam na pasta chamada metaprog. Bom, e no GitHub eu tenho o meu repositório lá, quer dizer, a minha área lá, com os repositórios. E a Bireme é a empresa onde eu trabalho. Tudo que a minha equipe faz lá na Bireme é open source. Então, lá tem coisas maiores. Inclusive, tem sistemas completos em Django. Um sistema completo em Django, que já está em produção. Bom, então, eu agora vou começar a mostrar código. Essa palestra não é tão voltada para principiantes quanto foram as que eu dei ontem. Mas, então, eu vou começar a mostrar código. E, basicamente, todo o código que eu vou mostrar está nesse primeiro repositório aí no ProPython. Então, é o seguinte. Deixa eu só pegar um papel aqui. Para eu não esquecer de uns assuntos. Então, é assim. Então, a primeira coisa que eu me propus a falar aqui, Bom, revisão de conceitos sobre atributos em Python. Então, vamos começar. Na verdade, eu vou começar mostrando um exemplo de uma demonstração de um tipo de trabalho de metaprogramação, que é essa classe bicho. Eu vou instanciar um bicho. E é divertido como... A minha esposa sempre gosta de falar que ela acha divertido como tem um monte de verbos na língua portuguesa. Acho que em outras línguas também. Para descrever os sons que os bichos fazem. Por exemplo, eu posso falar para o bicho, o bicho latir. Mas eu posso falar para ele xil-rear. Eu posso falar para ele xil-rear. Sei lá. Tá? O que mais? Fala aí algum verbo ou outro. Uivar. Opa! Piar. Piar. Certo? Então, esse exemplo, eu fiz quando eu estava dando um curso na Globo.com e a sala estava lotada de javeiros e rubistas, basicamente. E os rubistas queriam saber, porque Python não dá, Python não tem método missing. Realmente, em Ruby existe um método lá, chamado método missing, que você pode implementar para fazer esse tipo de brincadeira aqui. Não, dá para usar para fazer coisa séria, lógico. E, então, quando eles falaram disso, eu preparei esse exemplo, no dia seguinte eu mostrei para eles. Então, eu vou agora mostrar a implementação. E mostrar a implementação vai servir para explicar para vocês alguns desses conceitos que tem por trás desse tipo de mecanismo. Então, a primeira coisa que é interessante a gente ver, antes de mostrar a implementação, eu quero falar uma coisa que é a seguinte, em Python, a interface pública dos objetos é formada de atributos. E alguns desses atributos podem ser invocáveis e outros não. Então, existe esse conceito uniforme de que os métodos e outras coisas que não são métodos do objeto são todos atributos do objeto. É por isso que não faz sentido em Python ter uma coisa chamada method missing. Porque, na verdade, o que a gente trata quando a gente faz esse tipo de metaprogramação não é a falta de um método, é a falta de um atributo que pode ser um atributo invocável ou não. Certo? Porque, em Python, a gente pode fazer isso aqui. Eu posso falar que x é igual a b.piar. E depois, o que é o x? x é o método associado bicho.piar. Bound method, método associado, quer dizer que é um método que está vinculado a uma instância. Porque, quando eu fiz essa atribuição aqui, eu estava, eu me referi ao método associado àquela instância. E eu posso, então, depois invocar o x. Certo? Esse mecanismo não existe exatamente igual em Ruby. É diferente. Então, vamos ver como que é a implementação dessa classe bicho. Então, eu implementei só por... Ah, uma coisa que tem muitos, a maioria desses meus exemplos que vocês vão encontrar nesses repositórios, principalmente esses exemplos didáticos, eu tenho doc tests. Tá? Quem aqui já ouviu falar de doc test? Oh, legal. Muito bom. E quem aqui usa doc test de vez em quando? Legal. É, o doc test é assim. Eu acho que como recurso didático de documentação é interessante. Como recurso de teste mesmo, para fazer cobertura de teste e tal, ele não é tão legal. E ele tem um problema, inclusive, com... Ele não lida bem com acentuação, infelizmente. O mecanismo de doc test tem uma... Aí tem uma boa coisa para falar com o Jim Fulton a respeito, porque ele é um dos criadores do doc test. Bom, então, o que acontece? Como é que funciona, né? Se você executa esse exemplo, ele vai chamar o doc test. Então, isso é só para comprovar que o que eu estou falando funciona mesmo, tá? E aqui está a implementação, né? Então, muito bem. Como é que é a implementação? Primeiro, eu tenho um método PR, que é um método simples, tá? Daí, eu tenho... Eu vou pular essa... Essa definição aqui, vou puxar nessa aqui, depois a gente volta para aquela, tá? Essa... Essa... Essa aqui é um método especial Dunder-Gerater. Então, você estava todo mundo aqui ontem, né? Mas eu tenho adotado essa convenção do Steve Holden de pronunciar o Under-Under na frente e atrás como Dunder. Então, aqui é o Dunder-Gerater, o Dunder-Name, Dunder-Main, né? Então, o Dunder-Gerater é um dos métodos fundamentais para você fazer metaprogramação. O que que... Como é que funciona esse método? Ele funciona assim. Se você está acessando uma instância, um atributo na instância de bicho e esse atributo não existe, depois que o Python constata que o atributo não existe, nem por herança, entendeu? Porque tem um mecanismo de herança, né? Então, ele vai olhar na instância se tem o atributo, porque em Python uma instância pode ter atributos que não tem na classe, né? Então, vê se tem na instância, depois vê se tem na classe, depois vê na hierarquia de herança. Se não teve, não encontrou, aí ele chama o método Dunder-Gerater. E aqui, esse exemplo tem um uma pegadinha, né? Porque como eu estava querendo imitar o mecanismo do método Missing, no caso, esse exemplo ele faz o quê? Aqui dentro eu criei uma função e eu devolvo a função. Então, como é que funciona isso? a função que eu estou criando ela recebe como essa função sonar ela chama a função fazer barulho passando como parâmetro o nome. que o nome o que é o nome? O nome é o nome do atributo desculpa, eu não expliquei isso. A assinatura do método Gerater é primeiro a instância segundo o nome do atributo que foi procurado e que não foi encontrado. Então, de posse desse nome eu chamo a função fazer barulho passando o nome e vou fazer o som só uma vez. Deixa eu demonstrar a função fazer barulho. B. fazer barulho Então, essa é o que faz a função fazer barulho. Então, o barulho que vai ser feito é um barulho basicamente o nome que foi passado sendo que se termina com R eu troco só para mostrar um processamento assim o finalzinho aqui é isso que faz o replace aqui. Está vendo? Então, o que está acontecendo aqui? A função fazer barulho ela devolve uma string repetida X vezes. Beleza. Agora, essa função ela é usada dentro do sonar. Então, o que está acontecendo aqui é que quando eu acesso um o que é importante aqui desse exemplo é o seguinte, quando a gente fala B. UIVAR olha o que aconteceu. Entendeu? Se eu não invoco vocês estão vendo aí, o que acontece é que eu estou construindo uma função aqui customizada usando o nome que foi passado e usando o serviço delegando a operação para fazer barulho e aí eu devolvo essa função. o que acontece quando eu acesso qualquer atributo aqui é que ele me devolve a função sonar. Só que essa função sonar que eu estou recebendo ela tem eu estou usando aqui o mecanismo de closure. Quem é que sabe o que é closure? Mais ou menos um terço. Então, é assim, closure é um negócio que está ficando na moda porque em JavaScript moderno agora se usa muito para fazer programação. E a ideia é a seguinte, como que se é sempre a função sonar por que que nessa hora aqui a função sonar é como é que uma hora está associado a como é que uma hora está associado é sempre a função sonar não é? Essa aqui é a função sonar e essa aqui é a função sonar por que que uma hora ela fala quando eu invoco ela fala bala e outra hora ela fala uivo? É por causa da ideia da closure tá? O que que acontece? É que essa função sonar que eu devolvo como resultado do geráter né? Essa função sonar ela foi criada dentro de um ambiente ou na verdade não é sempre a mesma função sonar esse é um ponto crucial percebe que os id são diferentes tá? São diferentes instâncias da função sonar tá? E cada uma dessas instâncias da função sonar foi criada num contexto de nomes diferente esse contexto de nomes é que é chamado de a ideia de closure tá? A palavra nome aqui é uma variável local do método Dander-Geratter tá? Então quando o Dander-Geratter devolve o sonar esse esse valor está associado aqui dentro tá? E aí essa instância ela conhece esse significado desse valor uma outra instância vai conhecer outro significado desse valor tá? Então é por aí comecei por um exemplo meio cabeludo mas enfim vamos nessa bom então é assim deixa eu pegar aqui uma dar uma explicação geral primeiro deixa eu achar aqui um material eu tenho um um HTML aqui que dá um resuminho desse tema então olha aqui então vamos começar de uma coisa mais básica quer dizer eu estava falando desse método aqui Geratter tá? que é invocado somente quando o atributo nomeado não é encontrado na instância e nem nas superclasses né? além desse método existe o método Seratter né? que é para você setar um valor quer dizer como é que funciona esse método Seratter ele é invocado sempre que há uma tentativa de atribuição do atributo nomeado tá? independente se o atributo existe ou não tá? e tem o Delater nossa foi parar aqui o Dunder mas enfim o Delater que está escrito errado aqui né? ele é invocado quando alguém tenta deletar um atributo que é uma coisa que a gente não faz muito no dia a dia mas é possível certo? em Python você pode falar Del B.Piar ah não mas aqui isso aqui é esse atributo é o nome tá então eu terei que fazer assim por exemplo B.Nome igual a FIDO B.Nome Del B.Nome então o que acontece na hora que eu estou chamando isso ele vai chamar se estivesse na classe aquele método Dunder Delete que agora não tem mais opa olha o que aconteceu esse tipo de coisa acontece direto quando você está trabalhando com metaprogramação tá você cai nas próprias loucuras que você inventa tá então por isso tem que usar com cuidado e de preferência depois de uma noite bem dormida que não é o meu caso tá mas enfim foi legal essa essa coisa que aconteceu mas é assim ó então você tem esses métodos aqui que serve para você controlar para você tratar determinadas situações de acesso a atributos só que eles na verdade são o nome deles é parecido com o nome de umas funções primitivas que tem no Python que isso é a primeira coisa que você tem que saber na verdade sobre programação metaprogramação em Python é que você tem esse jeito em tempo de execução de acessar um atributo arbitrário qualquer de um objeto você passa chama gerata passando o objeto e uma string que é o nome de um atributo tá eu já respondi dúvidas na lista Python Brasil eu já vi eu não sei se eu respondi mas alguém respondeu sei lá mas eu já vi alguém perguntando sobre eval no Python como é que faz eval na verdade o cara queria fazer eval porque ele queria fazer isso né normalmente não precisa fazer eval em Python tá é muito difícil eu não conheço é raro ter casos justificados de eval em Python tá bom então porque elas tem os mecanismos mais apropriados de fazer programação metaprogramação tá se eu tenho esse outro aqui que você pode checar se um atributo existe tá e o interessante é que o jeito que isso aqui funciona é que ele chama o gerater ou seja no nosso caso aqui como o nosso gerater sempre devolve alguma coisa eu posso o pessoal pronuncia resater gerater assim essa coisa aqui né vamos tem que ser uma string qualquer atributo que eu perguntar ele vai falar true certo porque a implementação isso que eu documentei aqui né é que a implementação ela ela do resater na verdade ele usa o gerater tá então aí você tem serater delater etc e tal tá bom só que aí tem também um outro método que é o get attribute tem o gerater e o gerater attribute tá então o gerater attribute foi inventado nas new style classes sabe essa migração que teve das classes antigas para as novas uma das coisas que aconteceu foi justamente que foi criado o gerater attribute e o gerater attribute ele é invocado sempre que é uma tentativa de acesso antes de tudo na verdade tá entende o que eu quero dizer é o seguinte ó o gerater só é chamado quando o atributo não existe mas o gerater gerater attribute é chamado antes qualquer tentativa de acessar um atributo passa pelo gerater attribute primeiro se você implementou tá e aí a consequência disso é que você pode aí fazer coisas muito loucas mas é super difícil usar direito esse método tá e na verdade eu não recomendo muito porque esse método foi criado mais como infraestrutura tá porque ele é a partir desse método que funciona todo o mecanismo de properties do Python tá bom então deixa eu mostrar um outro exemplo aqui oi tá é incrível como o tempo voa aqui e hoje eu estou meio devagar então vamos lá ó por exemplo isso aqui é um exemplo mais não não é isso aqui é uma ideia idiota tá é só uma demonstração didática imagina você tem uma classe romana que quando você instancia as instâncias você tem atributos que são todos os números romanos tá você chama r.iii devolve 3 entendeu você chama r.mmx ele devolve 2009 tá então como é que funciona isso é usando o gerater também tá e eu uso um outro módulo aqui de conversão para romanos ou de romanos e se o módulo levanta exceção eu digo que o atributo não existe entendeu então esse é um jeito agora é o seguinte pessoal tá realmente é muito pouco tempo a gente podia fazer um open space depois com isso aqui se vocês quiserem mas é assim ó o o mecanismo de properties do parto a gente será que eu vou não sei se eu estou bonificado então tá eu vou pular essa parte é assim ó lá na Bireme a gente trabalha com bancos de dados não relacionais tá e a gente tem feito uma API chamada ISIS-DM que usa o mecanismo de propriedades do do Django né deixa eu mostrar aqui um código do quer dizer aquele mecanismo de definição de modelos do Django em que você define os atributos fala por exemplo nome é igual a um char field etc e tal né essas classes que você está instanciando ali para definir os seus atributos elas definem uma API de property tá essa API de property ela é feita de outros de métodos tem um método chamado Dunderget e um método Dunderget então agora eu vou contar para vocês o segredo do mecanismo de property do Python vocês vão ter que depois dar uma lida para entender porque não tem muito tempo mas a ideia é a seguinte ó como é que você cria uma property sem usar o mecanismo da função property do Python se você quiser fazer uma coisa mais sofisticada como é como são os campos dos modelos no Django tá basicamente é o seguinte ó você escreve por exemplo o que eu quero dizer aqui é o seguinte ó né class pessoa é um o seu é uma instância do seu da sua classe de modelo muito louca que você inventou e você quer poder dizer assim né nome igual a campo texto e aí uns parâmetros quaisquer aqui tá percebe que isso aqui isso aqui é familiar né para quem conhece Django né o que que está acontecendo aqui o que que você está instanciando aqui você está instanciando um objeto que implementa uma API de property tá o que acontece é que se você for olhar na implementação desse nome ele tem um método chamado get e ele tem um método chamado set tá então basicamente uma property em Python é uma instância que tem um método get e um método set e que está e que é atributo de uma outra instância então o que que o get atributo do Python faz a magia que ele faz é quando você escreve por exemplo se eu tenho uma pessoa p né quando eu acesso p.nome tá o método get atributo do Python ele olha o que que é o nome o nome implementa get porque em Python a gente não tem interfaces formais né então na verdade isso aqui funciona na base do duct typing tá ele vê assim este nome esse objeto nome implementa um método get então daí o Python na verdade faz para executar isso ele faz isso mais ou menos tá entendeu e aí a magia funciona e como tem no mesmo jeito tem o get tem o set tem o delete também etc e tal então você percebe que são os mesmos conceitos aplicados em vários níveis diferentes né você tem a função genérica para fazer get set você tem o get attribute set aí você tem os métodos mais simples get attribute set e você tem quando você cria properties na verdade você está definindo get set tá então eu ia falar aqui imagina eu viajei totalmente eu prometi que ia criar uma metaclasse para gerenciar descritores e suas classes de modelo tá eu só vou contar o que é isso mas depois eu posso se vocês procurarem lá o código se vocês me escreverem ó eu respondo contando apontando para os lugares certos tá meu e-mail é Luciano arroba ramalho.org tá então o que acontece por exemplo uma coisa que a gente que precisou fazer foi a primeira vez na vida eu trabalho desde 98 com Python tá metaclasse é um assunto hiper esotérico né a primeira vez na vida que eu tive justificativa para mexer com metaclasse foi tipo o ano passado tá então uns 12 anos depois por que que eu tive que mexer com metaclasse porque a gente queria fazer esse sistema de propriedades para lidar com os nossos bancos de dados esquisitos lá e a gente queria gerar formulário a partir desses modelos como faz no Django só que na hora de gerar formulário importa a ordem dos campos percebe eu quero gerar o formulário eu quero que no formulário os campos apareçam na mesma ordem que eles foram declarados aqui só que isso esbarra num problema porque dentro do Python isso daqui é representado como um dict todos os atributos dos objetos são representados como um dicionário e os dicionários em Python não mantêm a ordem nenhuma tá então foi aí como é que faz para resolver esse problema você tem que você tem que criar uma metaclasse por que? uma metaclasse é um tipo de novo de classe basicamente é isso porque as classes em Python são objetos certo? então mas é uma normalmente as classes em Python são instâncias de uma classe chamada type então a classe type é a metaclasse padrão do Python quando você fala que o objeto quando você fala que a classe herda de object ela na verdade é uma instância de type percebe? a classe herda de object mas ela é uma instância são diagramas UMR diferentes setinhas diferentes ela é uma instância de type então e justamente uma função fundamental de uma classe é criar objetos montar os objetos então eu tive que criar uma metaclasse porque eu precisava montar um objeto ou eu precisava monitorar a montagem do objeto para perceber em que ordem os nomes estavam aparecendo tá é baseado isso aí eu estudei num livro de Django como é que fazia isso e como que eles faziam isso no Django e aí eu implementei uma coisa parecida é um código não é muito complicado dá umas sei lá 40 linhas de código mas difícil de entender tá então realmente não teria nenhuma esperança se eu conseguir explicar isso para vocês aqui hoje mas se vocês quiserem ir lá no OpenSpace eu posso mostrar essas coisas tá bom alguém tem perguntas? tem para escutar uma vai levantou a mão lá quem levantou a mão? só uma eu fiquei com uma dúvida quando você falou sobre o método getAter se dentro do meu método por acaso eu precisar usar fazer alguma coisa fazer uma verificação por exemplo dou um getAter alguma coisa algum nome dependendo desse nome que eu recebi eu tenho que fazer uma coisa não tenho que pegar um atributo da classe mesmo normal se eu chamar dentro daquele método under under getAter o getAter ele vai entrar no loop infinito? sim vai então é o que acontece quando você faz esse tipo de coisa você começa às vezes a ser obrigado a fazer outros tipos de acesso por exemplo acessar direto o dict da instância para acessar os atributos e tal esse tipo de coisa tá bom? então pessoal terminou o tempo eu queria pedir desculpas para vocês porque hoje não estou muito bem mas enfim a gente estamos aí e eu gostaria de mostrar para vocês quem quiser que tiver interesse eu posso mostrar mais coisas aí no open space tá bom? valeu